Em março de 2020, devido à pandemia Covid-19, as unidades de cuidados de saúde primários deixaram de dar as respostas aos cidadãos, no que se refere designadamente a consultas. Não foram apenas os cidadãos que criaram medo de se deslocarem aos centros de saúde, foram efetivamente estes que deixaram de funcionar para dar respostas regulares e necessárias aos utentes. Este facto tem levado a que muitos diagnósticos e rastreios, nomeadamente de doenças graves, não estejam a ser feitos, constatando-se que o número de óbitos, retirando os que resultam da Covid, tem aumentado, se comparado com o período homólogo. Nada disto pode continuar a ser descurado, tendo em conta que o novo coronavírus não pode servir de pretexto para terminar com os serviços de saúde, encerrar unidades e reduzir horários. O Partido Ecologista Os Verdes considera que é necessário retomar a atividade regular nos cuidados de saúde primários de forma a assegurar o acesso à saúde aos utentes e a aliviar a pressão sobre as urgências dos hospitais, evitando que venha a ser condicionada severamente a capacidade de resposta às situações urgentes e de extrema gravidade. Sabemos do desespero de quem está doente, de quem espera durante horas para que lhe seja atendido o telefone, para que lhe seja respondido o e-mail, para que lhe seja marcada uma consulta de rotina tão importante para que se reforce o sistema imunitário e não se coloque os doentes de risco, os idosos ou outros à mercê deste vírus. O médico de família é também muitas vezes o profissional que garanta aos idosos um acompanhamento mais regular e dando confiança. Muitas vezes é o ouvinte e o confidente daqueles que vivem sozinhos. E não podemos também esquecer que os especialistas de saúde indicam frequentemente que se nos mantivermos doenças saudáveis, que dependerá de um acompanhamento médico mais próximo, a resposta ou os efeitos que o vírus pode potenciar em cada um de nós terá menos relevância. E por isso, idosos sem acompanhamento regular a doenças crónicas significará maiores debilidades, defesas fragilizadas e maior vulnerabilidade ao vírus. Isto para além do importante e provavelmente insubstituível papel social dos cuidados primários para estas camadas que têm também impactos na saúde mental. Apesar dos ataques que o SNS tem sofrido, ele continua a ser uma realidade sem paralelo na maior parte dos países do mundo, assegurando a toda a população com falhas, é certo o direito à saúde. Isto só é possível pela ação dos seus profissionais, todos os dias trabalham muitas vezes em condições difíceis para oferecer os melhores cuidados às populações. Infelizmente, esta pandemia demonstrou que o desinvestimento na saúde ao longo dos anos apenas serviu para dificultar o acesso aos cuidados de saúde. Por isso, o que esperamos é que se aproveite este momento para reforçar o acesso à saúde em todo o território. E por isso perguntamos, Sra. Ministra, não questionamos que os profissionais dos cuidados primários não façam falta no combate à COVID. O problema é se ao deixarem de responder aos que respondiam antes não se está a contribuir para o agravamento da epidemia. E se os centros de saúde por todo o país estão a ser reforçados nas suas carências. Falamos para além dos profissionais de saúde e outros, se estão a ser reforçados também os meios materiais, se estão a ser reforçadas todas as necessidades que são apresentadas por estes espaços. Acresce este cenário o facto dos centros de saúde ficarem sobrecarregados com o plano de vacinação que se segue. Assim sendo, isso significará que a resposta dos cuidados de saúde primários ficarão ainda mais insuficientes. A Sra. Ministra acabou de dizer que há uma disponibilidade das juntas de freguesia para se proceder à vacinação e esta poderá ser realmente uma solução, mas a melhor solução, consideram os verdes, será com certeza, e é mais importante, garantir que os centros de saúde existentes funcionem de forma regular, mantendo a proximidade exigida à população. E o que temos recebido são algumas preocupações de populações em que lhes chega a possibilidade dos centros de saúde serem diminuídos o seu horário de funcionamento. A outra questão que também os verdes têm demonstrado alguma preocupação é sobre a saúde mental. Estes longos períodos de confinamento, de isolamento associados à propagação do medo e a uma insegurança extrema relativamente ao futuro, têm impactos na saúde mental que ainda não estão completamente avaliados. Estas questões serão particularmente graves quando se trata de idosos isolados ou mesmo em lares, e em jovens confrontados com a impossibilidade de socializarem, interagirem com outros, de desenvolver até a sua sexualidade. Assim, o que lhe perguntamos é se está previsto uma operação ou um plano de rastreio e intervenção nesta área. E se está a ser desenvolvido algum plano de rastreio e intervenção preventiva, que sabemos ser tão importante no que diz respeito à saúde mental, com, por exemplo, o Ministério da Educação, que está mais próximo dos jovens e que poderá fazer aqui uma ligação com o Ministério da Saúde. Obrigado. Obrigado.